Oi, qual é o seu nome? Natália Qual é o nome da sua mãe? Mamãe Sim, o nome da mamãe Mamãe Não, menina, o nome da sua mãe Mãe é o que ela é Qual o nome dela? Não é mamãe Eu não sabia que sua mãe tem outro nome não Ô meu Deus, tem alguém aqui com você? Titi Oi Oi, também qual é o nome da sua irmã? Erbeni Quem é a sua irmã? Sua mãe Você é irmã da minha mãe? Oi Ai meu Deus, o que que tá acontecendo?